Eu com 14 anos de idade, eu chego no Clube de Regas do Flamengo, pro Juvenil, aí peguei ali, só os bandidos da bola, mano, só os bandidos da bola, Juno Baiano, Paulo Nunes, Nélio, Djalminha, Luiz Antônio, e aí chega o moleque da periferia, da comunidade, no meio desses, pra disputar a posição com o Djalminha, cracaço de bola, os dois melhores jogadores que eu vi atuar, Djalminha e Petkovic, e aí... Foram os dois na tua carreira que você coloca... Os dois extraordinários, que não podemos colocar no nível de os Ronaldos, de Maradona, Zico e Pelé, estão ali embaixo, estão falando o que eu vi e atuei junto, algo extraordinário. Pet e Djalminha. Extraordinário. Caralho, Pet me surpreendeu. Extraordinário. Também não... Extraordinário. O negócio... Quem bate a fata melhor, você ou o Pet? O pé de anjo. É, Pet! O pé de anjo, vai por isso! Vai por isso! Humildemente falando, cacete! Vai, porra! Tem cara de história, caraca. Aí, eu chego, sabia que o saudoso Teleto Santana era o treinador do Flamengo. Se liga só nessa história. Caralho, tá embaçado. Não, se liga só. Só que você morava num bairro... Eu morava num bairro do Sulacap. E aí, meu pai ficou desempregado durante dois anos. Falou assim... Vocês vão ter que ajudar. Eram três homens. Eu, o Marcelo, o Marcos, o mais velho, e o Márcio. Três homens. A gente morava nos fundos, minha tia no meio e meu avô na frente. E aí, o meu pai tentou ser um atleta profissional de futebol. O meu avô era da Marinha, regime de ditadura. Falou, não, jogador de futebol é só vagabundo. Por quê? Meu pai jogou no Madureira, jogou no América. E o Fluminense foi... Ia contratar meu pai. E aí, meu pai, quando foi assinar o contrato com um profissional, o meu avô falou, não, 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 não vai, não. Então, o meu avô, ele interrompeu o sonho do meu pai. E aí, em 2013, eu fui descobrir o que aconteceu. Só que, antes disso, eu, no Flamengo, com 14 anos de idade, sabia que, às quartas-feiras e sextas-feiras, o Saldoso Telecentana fazia o coletivo, que é o apronto para os jogos. Isso. Segunda e sexta-feira, jogos, às quarta e domingo. E eu ficava na Gávea, às vezes, segunda, pedia a minha mãe, ligava no vizinho, não tinha telefone em casa, para ver o Zico chegar, o Bebeto chegar, o Jorginho chegar, o saudoso Zé Carlos chegar, ver o Aldaí chegar. E aí, eu ficava na Gávea, falei, cara, vou pedir comida a alguém, não tem um papadá no gato, mano. Ficava aí o Marquinho, falei, vamos pedir esses velhos, os coroas aí, mano. Eu chegava, pega um prato de comida aí, para a gente, os coroas daqui, os jogadores não estavam, e a gente comia e ficava lá. E daqui a pouco, eu falei, porra, o Zico chega duas horas antes do treino, treino quatro horas da tarde, o cara está chegando uma e meia, duas horas, ele está no campo e fazendo a execução do movimento, nas faltas. Eu falei, mano, se ele chega duas horas, eu tenho que chegar uma hora. E eu já fazia os gols de falta no Madureira, eu joguei sete anos no Madureira, e eu era o artilheiro do juvenil e fazia os gols de falta. Você já batia falta desde o fraldinho. Violentamente. E aí, com 16 anos de idade, o que o Tele Santana fazia? Ele pegava os melhores, os destaques do juvenil, para treinar entre os profissionais e os destaques do Júnior para treinar com os profissionais. Então, ele mandou subir eu e Marquinhos e Paulo Nunes, os três destaques do juvenil, e mandou subir Júnior Baiano, Djalminho e Luiz Antônio dos juniores, porque eles são um ano mais velho que a gente. E aí, sábado, eu joguei pelo juvenil, domingo eu estou na pré-vendendo porque eu leio refrigerante de salgados, segunda-feira recebo uma ligação em casa, e isso é 88. Uma ligação no vizinho, eu falo assim, ó, manda chamar Marcelo. Não tinha telefone na sua casa? Não, não. Dez e pouca da manhã, o Anís, o diretor, nunca mais vou esquecer. Aí, eu lembro que tinha um primo meu, eu falo assim, ligação no Flamengo? Pra quê? Falei, não sei, fui correndo no vizinho e tal. Falei, ó, Marcelo, você tem que chegar aqui na Gava às 15 horas, que vai ter treinamento, vocês vão treinar entre os profissionais. Eu falei, mas eu? Falei, é, o Tere Santana mandou te chamar. Putz. Aí, eu corri e fui falar com a minha mãe, e meu primo falou assim, o quê? Ó, meu primo, tá de sacanagem, rapaz, desse tamaninho aí, você tá sonhando, você tá maluco, agora vai ver, vai treinar cozinha, com o bebê, tá, passa amanhã, mano. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Aí, mano, tu não vai andar comigo, não. É. Você não vai andar comigo, não. Tu não vai ficar do meu lado, não. Tá pão no cu. Tu não vai andar comigo, não. Por quê? E bem verdade, por quê? Você tem que andar com quem tem o mesmo pensamento que o seu, ou maior que você. Você não tem que andar com o Zé Roela, irmão. Você não te arrasa, você não tem que andar com quem tá sugando você. Mas é o que a gente sempre fala ali no show, que a gente tá falando, cara, se a gente não andar com as pessoas que enxergam o mesmo sonho que a gente, irmão, só vai te sabotar. E aí, eu falei, vou. Eu falei, mãe, avisa meu pai que eu vou arrebentar. E aí eu peguei quatro ondas até a gávea. Mano, eu tô dentro do ondas assim, ó. Cara, se eu tiver um minuto, eu vou arrebentar. Eu vou explodir. Eu vou pra cima. E aí, tal, tal. Cheguei na gávea, duas e meia. Aí, daqui a pouco, eu vi o Bebeto. Eu vi o Zico. O Zico botando meião, atadura. Ao daí, eu falei, Marquinho, olha o Zico ali. O Zico tá botando meião. Olha o Bebeto ali, que o Zico tinha figurinha da Copa de 82, mano. Olha os caras aqui. E a gente meio que escondido. Aí, os caras já zonam, ô, Juvenil, Bancu. Ô, Juvenil, tá cagado pra treinar com a gente? E a gente, não, não tomo nada. Não tá bom. Aí, fomos pro treino. Aí, nós não entramos. E a gente, só moleque, 16 anos, cara. Junho no Bahia, ano 17, Jalmo 17, todo mundo esperando. E o timaço do Flamengo. Aí, o Tuzinho, Zico, meio de campo. Você é louco. Aí, a frente, Renato, Bebeto, e Zinho. Aí, daqui a pouco, olhando, primeiro tempo, 1x0, time titular. Aí, nós não entramos. Acabou o primeiro tempo. Aí, entra o time de novo, nós não entramos no segundo tempo. Aí, 15 minutos, ao saldo do Silêncio Santana. Aquece o menino. Com 15 minutos, lateral esquerda, era o Leonardo. Eu falei, meu amigo, só de 40 graus. E o Flamengo sempre jogou no 4-3-3. Eu falei, cara, eu não vou dar bola pra ninguém, mano. Eu não vou dar bola pra ninguém. É o seguinte, os caras têm que ver o meu lançamento de três dedos, a minha curva, tudo. O repertório eu tenho que mostrar rápido. Exatamente. Porque eu posso não ter outra oportunidade dessa, né, velho? O cavalo tá passando. Exacelado. Eu falei, mano, eu já peguei aqui, fupi, inverti pro outro lado. Opa. Quer dizer, você inverte a bola pro outro lado, no peito do cara, você vai pra cima, mas eu tava debrando mais que o Garrinjo. pra cima, tava cruzando uma bola, de cabeça, um a um. Aí o Tele, troca o Marcelo, bota o Marcelo pra esquerda. Quando eu fui pra esquerda, lateral direito, o Jorginho, com a trava desse tamanho, eu falei assim, ó, a porrada vai comer aqui, moleque. Se fizer o que você fez lá na direita, aqui, chicote vai estragar. A primeira que eu peguei, e fui pra cima, eu falei, contigo mesmo. Eu não podia pipocar, eu fui com medo. E aí, um a um, acabou o treinamento. E aí, a gente conversando, Marquinhos, aí, fui bem? Eu, pô, fui bem? E tal, aí, um com o outro, né? Não, foi bem e tal, e o Júnior Bano bem também e tal. E o Djalma, todo mundo, Luiz Antônio, aí daqui a pouco, fui lá ver, o Zico foi treinar as faltas, o Zinho, o Bebeto, eu falei assim, Marquinhos, como é que eu vou falar pro Zico, cara, que eu sei bater falta? Como é que eu vou pedir pra estar do lado dele, pra treinar com ele? E fala que eu olhava ele pela televisão e ia pro Maracanã. O Zico é... Então, mas como é que ela chega? O Zico é Zica, irmão. E como é que eu ia chegar pra ele, Diego? E fala, pô, eu sei fazer. Aí, o Marquinhos, vambora. Vambora lá, vamos chegar lá perto. É, vambora mesmo, vambora. Vambora lá, e chegar pro Zico e fala, mãe, deixa eu cobrar duas faltas aí. Cara, eu cheguei, se liga nessa, cara. Eu falei, seu Zico, pô, deixa eu cobrar uma falta aí, mano. Pô, eu sei fazer. igual você, cara. Aí, ele olhou meio que assustado. Seu Zico, não. Aí, ele falou assim, cara, é muito forte isso. Ele falou assim, Marcelo, você não vai fazer uma falta só. Eu sei que você é artilheiro. Olha o Zico, olha o Zico. Arthur Antunes Coimbra. Marcelo, você é o artilheiro do Juvenil. Eu sei que você treina as faltas desde o Madureira. Você vai treinar aqui. mano. E eu falei, pô, eu sei que você chega aqui duas horas antes pra treinar, cara. E eu também chegava no Madureira duas horas antes, copiando você. Ele falou, então vai lá. Quando eu coloquei a bola, e concentrei o alfinete. Eu lembrei do gol do Zico contra o Santa Cruz no Maracanã. Em 87, que eu tava na arquibancada. Goleiro Marola, o gol aqui. A falta bate pé canhoto. E o destro, ou ele bate na curva rápida. E pra inverter, tem que ter habilidade. O Zico inverteu. Eu coloquei a bola aqui. E falei, pra mim, eu vou fazer igual o gol do Santa Cruz pra ele ver. E eu fui invertir. O goleiro Zé Carlos, não é muito o que imaginar. Falei, um moleque desse amanhã, ele não vai inverter no meu canto. Ele não vai ser abusado. Eu inverti. O Zé Carlos saiu antes, e ela, a gaveta. Nossa. Eu cheguei pro Zico e falei, cara, você lembra o gol que você fez contra o Santa Cruz no Maracanã? Esse gol é pra você, cara. Esse gol é seu. Esse gol é pra você. Ele ficou assustado, porque eu abraçava ele. Eu chorava tanto, irmão. Caralho. Mas eu chorava tanto. Nós estamos aqui chorando junto com você, já, cara. Já tá todo mundo. Mas eu chorava tanto, porque eu queria chegar naquele momento, mano. Imagina, você tá com o seu ídolo. e poder mostrar pra ele que você sabe e que você pegou os fundamentos com ele. Isso é muito fome. Cara, e Deus me deu aquele momento. E ele falou, existe o cobrador de faltas. Se tiver que cobrar, ele cobra. Se tiver que cobrar, ele não cobra. Existe o batedor de falta, que é o único do time que fala lá, eu tenho que bater, eu vou lá bater. agora o especialista é o que chega duas horas antes e que vai embora duas horas depois e a repetição te leva à perfeição. Eu não quero falar mais nada pra você e você vai. E aí, eu vou terminar o contexto. Terça-feira sai a escalação de quem vai pro jogo. Na quarta-feira tinha o Flamengo e o Fluminense no Maracanã. Fluminense de Romerito, de Edinho, zagueiro da seleção brasileira, Romerito da seleção no Paraguai. Aí o diretor falou assim, vocês trazem a bolsa amanhã porque um de vocês pode estar na relação pra ir pro jogo. E eu voltei pra casa, mano, eu queria ir pra escola, cara. À noite pra eu fazer a mecânica, pra poder falar pros meus amigos, porque não tinha o celular. pra falar, eu vi o Zico, eu vi o Bebele. Eu cheguei na escola à noite e falei aos caras, vai te passar, porra, porra. Deixa eu rir um pouquinho que eu tô chorando aqui. Tá de caô, tá de caô, vai a merda. De sacanagem, copaio. Tu joga porra nenhuma lá, eu vi que você jogou no Juvenil, mas tá no profissional, hoje tu fez falta com o Zico. Ah, beleza. Eu tava com a Xuxa. Aí eu fiquei calado, cara. Eu falei, cara, como é que ele vai acreditar nisso, cara? Aí terça-feira eu levei, aí só que eu cheguei e falei, mãe, avisa o papai que terça o meu nome vai sair e eu vou pra concentração. A minha mãe, mas como? Aí chegou o meu primo. Ah, agora ele vai. O mesmo, aquele mesmo. Sai daqui, sai daqui, seu viado. Foda lá pra casa da tua tia, seu viado. Vai pra lá. E tirei ele fora. E aí, cara, mas é legal, o contraponto, o cara que tira... Pô, mas tô arrepiado com essa história aqui, cara, você tá louco. O cara que te aguça, o cara que te afronta, é bom porque isso te levanta e faz você vencer. E aí, fomos pro treinamento de terça-feira, que é o apronto e tudo e tal, tal, aí sai a relação. Eu, tuf, décimo oitavo, pendurado. O Dijamã, não foi o Luiz Antônio, não foi eu, Marquinho e Juno Baiano. Eu falei, mano, nós estamos na concentração, mano. Pô, nós vamos comer aquela comida toda que não tem em casa, a porra toda, e daqui a pouco eu chego lá, o copo, o copo diferente, o copo, eu falei, pô, acho que vou dar o bote, vou botar na bolsa, vou levar pra casa. Porra, não tem em casa, irmão, o que tinha em casa era copo de geléria e botão em base, irmão. Minha mãe não comprava a geléria e botão em base, minha mãe comprava aquilo pra ter o copo depois, ou o copo de requeijão pra ter o copo, irmão. Aproveitava e comia, mas a ideia era ter o copo. Era pra ter o copo, não adianta. Comia areia, areia pensando que era farofa, mano. A realidade era essa. Aí você quer fazer pose, bota um pouquinho de comida, mas, ô Juvenil, bota comida aqui na tua casa, não tem. Pode colocar. Aí a gente colocava, aí doidinho pra chegar na hora do lanche, que era milkshake, o caraca. A gente pegava, era sacolé, mano, não tinha milkshake. Sacolé com água da chuva. Aí eu lembro, cara, que deu umas nove e pouca, dez horas, meu pai chegou, liguei no vizinho, falei, pô, avisa meu pai pra ir no Maracanã, chama meu pai lá, meu pai foi, falei, pai, tenta trocar com alguém, vai trabalhar no Maracanã, porque os garis no Rio de Janeiro, quando a escola de samba desfilava, no final, não vê os garis varrendo? Sim. Meu pai trabalhava assim, e no Maracanã, trabalhavam dezoito garis, nove de um lado e nove do outro, eles giravam na geral, meu pai era um daqueles também. Aí meu pai falou, vou tentar. Aí amanheceu o dia, pô, você não quer ficar na cama, você quer acordar, pra andar, pra ver tudo. E o jogo, nove e meia da noite, e tu é louco, pra passar o tempo, pra você poder ir, e daqui a pouco, aí você vê os caras de novo ali, né, vê o comportamento de cada um, o cara tá almoçando, o cara foi dormir à tarde, é um, cara, é uma loucura, mano, é uma loucura, uma doideira. Na hora de ir pro jogo e tal, dentro do ônibus, vamos pro jogo. Falei, cara, aí o Marquinhos, será que tu vai ficar no banco? Será que vai ser cortado, que não sei o que, pô, dezoito? Aí eu falei, Marquinhos, eu vou te falar uma parada, irmão. Uma camisa é minha. Não sei quem vai sair, quem vai dar diarreia, alguma porra, uma camisa é minha, porque você é o que você pensa, você é o que você sonha, você é o que você escreve pra sua vida, irmão. O poder da vida e da morte tá aqui, ó, na língua. Proferir o benço, você colhe benço. Proferir o maldição, você vai ter maldição. E eu sempre proferir maldição. Remar contra a maré, a maior virtude do ser humano, a maior vitória. Não tô falando aqui religião, porque nós vivemos num país laico, respeito todas, mas a tênua, o caminho tênuo, é exatamente esse. Vamos pra dentro do Maracanã, a escalação. A minha camisa é 16, Marquinhos é a 14, o Juno Baiana é a 13, o Renato substituto, direto do Zico, a 15. Ele cortou dois e me colocou no banco, botou os moleque no banco. Aí daqui a pouco eu falei, cara, eu quero entrar, não pra ver a torcida, pra ver o meu pai, que tava na geral do Maracanã. Subi, todo mundo, aí daqui a pouco fecha todo mundo e só você escuta, aí o Zico com a palavra central. Olha a estreia do cara. Escopeta, tiro de escopeta. Alfinete, tiro de escopeta, irmão. Tu! E o Saldor Célia Santana, moderado, tranquilo, ali. Bebeto Caladinho, não me fala nada. Até hoje. Exatamente. E aí imagina aquele cenário todo, cara. Aí eu no banco de reserva, daqui a pouco eu viro pra trás, tô vendo os garilhos, e é fácil, porque aquela roupa cor de abóbora, chamativa. Meu pai, meus dois irmãos, todo mundo, meu pai com a vassoura e assim com a mão. Eu falei, cara, meu pai tá aqui, mano. Meu pai tá na Geraldo, Maracanã, mano. Só que os garis tinham que rodar, meu pai era o único que não rodava. Meu pai só ficava... Foi demitido esse dia. Só dançando com a vassoura. Mano, aí sete minutos, e olhando o anel do Maracanã, lotado, daqui a pouco, sete minutos do primeiro tempo, Zico mete a bola pro Bebeto, Bebeto, gol. Explodiu. Dez minutos do primeiro tempo, Zico sentiu a banturrilha e fez assim, ó. Marquinho falou assim, Alfinete, dá o nó na tua chuteira, que tu vai entrar. Dá o nó na tua chuteira, que tu vai entrar. Eu falei, não, Renato, cara de queijo, é o direto dele. Dá o nó na tua chuteira, que tu vai entrar, mano. O que você fez no treino é você. Meu amigo, eu dei um nó. Acho que não saiu até hoje, irmão. Dei um nó na chuteira. Até hoje. Chegou que eu pego a engrenou. Aí o Sardoso Tele Santana falou assim, ó. Pro Bebeto, preparador físico, que foi o preparador físico de São Paulo por muito tempo, falou assim, aquece o menino. Quando ele falou aquece o menino, não passava uma agulha, mano. Não passava uma agulha. Por quê? Sábado, eu era juvenil do Flamengo. Domingo, eu tô na praia vendendo picolé, refrigerante e salgados. Olha isso. Segunda, eu vou treinar entre os profissionais. Terça, eu tô na concentração. Quarta, eu vou pro jogo. Ninguém sabe quem eu sou, irmão. Aí eu vou aquecer o burburinho da torcida, tipo assim, o torcedor. Porra, quem é esse neguinho que vai entrar no lugar do maior jogador da história do Flamengo e do Brasil? Quem é esse cara? O Tele Santana tá louco, tá maluco. Quem é esse cara? E eu ali, cagado, mano. Ali eu passava uma agulha. Aí eu olho pro meu pai, gente. Você conseguiu ver ele dali? Meu irmão, era o meu alicerce. Eu olho pro meu pai. Meu pai pegou a vassoura, colocou aqui, estendeu os dois braços. Tipo assim, meu filho, eu sou contigo. Porra, aí veio o filme na minha cabeça, sete anos de madureira, vendendo pro colégio, fizendo salgados na praia, tudo que eu passei e tal, tal. Meu amigo, veio uma força em mim, eu falei, eu vou dar Jack Chan, Bruce Lee, muito rápido. Eu vou correr pra caceta nesse campo, mas é outra meia, super homem, porra todo. tudo, tudo, tudo. Aí daqui a pouco sai o Zico e bate na mão e fala assim, Marcelo, vai lá e se diverte. Como é que eu vou me divertir com as 70 mil pessoas no Maracanã? Zico falou isso pra você? Caralho, que foda. Irmão, na boa, aí eu entrei, pegava a bola, tocava curtinho. Aí eu me fimentava pra receber a bola. Aí o Ailton, e receber a bola aonde? Filha da puta, volta aqui! Quem faz os lançamentos e queria jogar até você, você é o camisa 10? Se é que a gente é trouxa, Tele, tira ele! Caralho. Tira! Tá se acovardando, porque eu comecei a tocar e me movimentar até pegar confiança. Não tava ali, porra, mas aí... Finente, eu tinha que pegar a bola, municiar o Bebeto, municiarzinho, fazer a transversal pro Leonardo, fazer a transversal pro Jorginho, driblar, Tele Santana no banco, Maracana lotado, pai do cara vendo o jogo, gari. Meu, eu não sei como você não teve um ataque do coração nesse jogo. Mas ó, e aí, eu fui enrolando no primeiro tempo, enrolando no primeiro tempo, e aí, esporro, olha o daí dando esporro, Zinho dando esporro, aí, comendo o couro, todo mundo, e daqui a pouco o Edinho, malandro, amém do Fluminense, falou, moleque, olha o tamanho da minha chuteira, a minha trava, os caras... Lógico, aí os caras falaram assim, ó, se você não colocar sua habilidade aqui, nós vamos mandar atirar. Tu vai sair, moleque, nós vamos mandar atirar. E aí, eu comecei a ficar com medo, preocupado, e eu comecei a me soltar. Aí, a primeira bola, eu... Aí a bola, no peito do Leonardo, aí a torcida... Aí, daqui a pouco, eu fiz uma jogada ali, aí, parou uma bola aqui na esquerda, debaixo da raça rubro-negra, Edinho e Polaca ali, eu passei no meio dos dois, mas sem querer, porque eu não fui pra driblar. Eu não fui pra driblar. Eu passei liso, cruzei o Bebeto. Mas aí o Bebeto, o Bebeto de cabeça, tum, bate na trave e sai, aí a galera começa a gritar o meu nome. Cara, eu viro e olho pra torcida, eu falei, caraca, os caras sabem o meu nome, mano? Eles sabem quem eu sou, mano. Sabe a loucura, a maluquice? Volta pro jogo, moleque, volta. Aí acabou o meio tempo, aí chega toda a torcida, a imprensa pra me entrevistar, os caras, não vai dar entrevista, porra nenhuma não, sai, sai, me levam pro vestiário, eu tô lá dentro, aí eu pego a laranja, eu não chupo a laranja, eu estraçalho a laranja, de tão nervoso, aí ele fala assim, Tele, pode tirar, pode tirar, tá cagado de medo, tira o short dele aí, deve tá cagado, tira aí, tira o short aí, que não sei o que, tá de sacanagem, toma um com a menos, porra, cadê a habilidade do juvenil, o artilheiro, porra, tem todo o fundamento, tem todo o fundamento, o que você fez no coletivo segunda-feira, porra, entortou o Leonardo, fez isso, aquilo, o outro, fergou, e o caceta, tá com medo sim, porra, não vamos voltar contigo não, desse jeito, irmão, aí o Tele Santana me levou pro canto, pausadamente, falou assim, Marcelo, você é isso que eles estão falando, se for, não tem problema, pode tirar a roupa, falei, não, 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 aquele, artilheiro do juvenil, o que eu escolhi pra estar aqui, pra ser o substituto do zico, o que eu confio, o que eu acredito, que tem habilidade, é esse ou não é, fala pra mim, falei, sou, e vou te mostrar, aí eu voltei, de lanchei, aí acabou o jogo, 1x0, aí chegou toda a imprensa, e os caras, aí aprendeu, né moleque, tum, tum, zoando, tomou um sábado, e não, e é legal, aí só que o seguinte, só que a imprensa me perguntando, fazendo uma porção de perguntas, e tudo tal, falei, gente, eu não estou, escutando nada, do que vocês estão falando, cara, faz o seguinte pra mim, tá vendo aquele cara lá, no geral do Maracanã, cara, com a roupa cor de abóbora, aquele lá, é meu pai, cara, traz aquele cara lá pra mim, cara, alguém busca ele lá pra mim, traz ele aqui pra mim, traz esse cara aqui pra mim, e aí, passaram-se uns 15 minutos, 20 minutos, eu estava atendendo todo mundo, daqui a pouco subiu meu pai, e deixou a vassoura lá, vem com a roupa cor de abóbora, chorando, eu falei, pai, eu falei pro senhor que eu ia vencer, eu falei pro senhor que eu ia chegar, eu falei pro senhor que eu ia jogar aqui no Maracanã, e se eu viu, pai, eu entrei no lugar do Zico, aqui no Maracanã, eu dei um passo pra vitória, pai, meu pai falou, você não deu um passo pra vitória, você deu meio passo, não fala mais nada, vai tomar banho, dentro do trem a gente conversa, voltou de trem, velho, não tinha carro, não tinha nada, aí eu tô tomando banho com sabão de coco, espuma da porra, e aí eu pensando, não tinha nada, e aí, e aí eu pensando, eu falei, pô, meu pai deve estar louco, maluco, falou que eu não, eu falei, pô, e aí o diretor falou assim, pega sua roupa amanhã, vai ficar na concentração a semana inteira, porque o Tele já falou que domingo é Flamengo, Atlético Paranaense aqui no Maracanã, vai ter umas 100 mil pessoas, você vai colocar 10, e você já é o titular, já domingo, vai ter reforço alimentar, isso tudo, pede dispensa na escola, você vai treinar e ir pra concentração, treinar e descansar, e aí eu falei, aí eu fui pro trem, aí eu tô dentro do trem, ninguém sabe quem sou eu, dentro do trem, com a mochilinha, com a camisa 16 nas costas, aí eu falei, pai, o senhor falou pra mim, que eu não dei um passo e tal, meu pai falou assim, aqui ó, nós estamos dentro do trem, alguém te conhece, alguém? Ninguém sabe quem é você, meu filho, você deu meio passo, eu falei, não pai, ele falou sim, eu falei, então cadê outro meio passo, pra completar um passo, ele falou, o outro meio passo, são os estudos, na minha mão, o diploma na minha mão, eu falei, pai, essa hora, meu pai não queria nem saber, meu pai não queria nem saber, aí eu falei, pai, se o senhor quer falar pra mim, essa hora, uma e pouca da manhã, ali, o último trem, de estudo, agora pai, não dá pra estudar e jogar bola, não tem como, ele falou assim, se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés, não fale mais nada, faz o seguinte, você vai chegar lá agora, no bairro do Sulacap, vai estar uma festa danada, vizinhança, bar é cola, tubaína, convenção, os salgados, vai entregar a camisa pra sua mãe, porque é o seguinte, você já assinou seu contrato com um profissional? Eu falei, não. Você já deu a casa com piscina, que você prometeu pra sua mãe? Não. Você já mudou a vida dos seus dois irmãos? Eu falei, não. Eu falei, então faz o seguinte, desce do salto, baixa a bolinha, e fica quietinho, não fale mais nada. Vai brincar com seus irmãos aí, com seus amigos dentro do trem. Então, toda a persistência, toda a persistência e cobrança do meu pai, eu sou torneiro mecânico, cursei educação física, me formei em jornalismo, comunicação social, sou formado em gestão pública, e fiz uma pós em direito público. então eu não dei só um troféu pro meu pai, eu dei mais quatro troféus pro meu pai, e meu saudoso pai faleceu ano passado, um infarto fulminante, mas viveu a vida, curtiu a vida, e deixou o legado dele aqui, morou no Japão comigo, morou na Arábia comigo, morou na França comigo, morou na Espanha comigo, me deu uma educação exemplar, que hoje eu passo por meus filhos, me ensinou o que é respeitar as pessoas, temos defeitos, temos falhas, mas saber o que é base familiar. Então esse é o seu saudoso, seu Adilson, e aí em 2003, eu tô vendo meu pai chorando na Arábia, falei, pai, se eu quero ir embora, pode ir, vá lá e tal, falei, por que o senhor tá chorando? Tá com saudade da mamãe do Brasil? Não, não, não é nada, falei, não, não é nada, se não é nada, você não ia estar chorando. Se eu quero ir embora? Não. Falei, pai, o senhor tá chorando. Ele falou, não, vou te falar. Falei, o que que foi, pai? Ele falou, não, porque o papai tentou ser jogador de futebol profissional, e aí o seu avô não deixou. Então eu vejo hoje, você jogando bola, é como... Se ele estivesse realizando o sonho dele também, né? Exatamente. Essa história do Marcelinho é uma das coisas mais lindas que eu já escutei na minha vida. Chorando de orgulho, né? O que, pai, Marcelinho, você quer fazer nós hoje... Caraca, meu. Traz uma cerveja aí, nossa. Cara, esse é um dos vídeos mais legais que já teve aqui nesse canal. Eu acho muito bonita essa história que o Marcelinho conta sobre a estreia dele no Maracanã, o primeiro jogo dele entrando no lugar do Zico e etc. É muito bacana e você imaginar, assim, principalmente, pô, no meu caso eu tenho meu filho, você que tá vendo isso aí também tem um filhinho, um filho já crescido. Imaginar, assim, cada vitória que o nosso filho dá, cada evolução que ele demonstra, como a gente se orgulha e você se colocar no lugar desse pai que tava na arquibancada ali do Maracanã, varrendo, trabalhando como gari com muita dignidade, ver o filho dele brilhando no... Brilhando, né? No primeiro jogo ali, primeiras partidas ali do filho, mas, pô, jogando bola no palco sagrado do futebol mundial aí, num dos maiores palcos, você vê teu filho ali jogando com a camisa de um gigante que é o Flamengo, pô, cara, isso aí é... é realmente... eu acho sensacional esse vídeo, essa história, realmente, muito maneiro mesmo de você ver e realmente é um dos vídeos que eu achei... quando eu botei aqui no canal, eu achei mais legal de assistir enquanto eu tava editando, porque eu não tava contando com essa história, ele começou a falar, eu fui deixando, o vídeo ficou até meio longo, ele é grande pra caramba, mas na época eu me lembro que ele pegou muita visualização, a galera gostando muito dessa história, porque é uma história tocante, de verdade, tocante, quem não se emociona com essa história tá morto por dentro e... pô, é umas... cara, deve ter sido um dia realmente inesquecível pro pai dele se ver naquela situação ali, varrendo ali, trabalhando no Maracanã, mas ao mesmo tempo vendo seu filho entrar em campo no lugar de uma lenda que é o Zipo. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você acha essa história bacana, comente aqui, se não tiver inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, acione o sininho, deixe o like no vídeo e é isso aí, eu vou ficando por aqui, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e... fui. Até o próximo vídeo. E aí, tchau, 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 tchau,